Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Então, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bitcoin sobe mais de 10% em 24 horas, ultrapassa os 20 mil dólares, chegou a 21 mil dólares e ultrapassou os 100 mil reais. Faz tempo que a gente não batia essa barreira dos 100k, né? Bom, eu ia falar roda a vinheta, mas eu estou sem a vinheta aqui, eu esqueci que eu estou em Miami. Vamos dar uma olhada no mercado, vamos ver o que aconteceu, porque quando eu fiz o vídeo ontem, para mim o Bitcoin, para mim não, né? O Bitcoin estava 18,800, mas tudo mudou e todo mundo perguntando, Edilson, o que foi essa alta? O que aconteceu? Aconteceu, velho, cara, o Bitcoin subiu, é simples, teve a inflação, a divulgação da inflação do CPI lá nos Estados Unidos e com isso, né, deixou a galera, tranquilizou a galera, a galera falou, ó, vou pegar a grana, vou botar em Bitcoin, vou colocar em outras coisas, né? Quando ficam com medo, aí tiram do mercado mais arriscado para eles, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada como que está o mercado hoje. Olha aqui, ó, esqueci de falar ontem, né? Mais 22 mil criptomoedas, é criptomoedas pra caramba, né? Exchanges, 546, market cap, 975 bilhões, já estamos voltando a um trilhão, hein? Volume, 88 bilhões, dominância do Bitcoin, 41%, Ethereum 19, beleza? E aí, o preço do Bitcoin, 20.780, as últimas 24 horas subiu mais 7%, na verdade foi mais de 10%, né? E nos últimos 7 dias, 22%, que apostou contra o Bitcoin, né, vendidos? Nem vou colocar o áudio aí, se ferrou. E todas as outras moedas subindo. Ai, Dilson, mas eu comprei o Bitcoin a 23, 24 mil, né? Ainda estou no prejuízo. Calma, pequeno gafanhoto, você tem que ter calma, não adianta nada você querer comprar agora, que é o lucro daqui a 10 minutos, não é assim. Quem comprou o Bitcoin, quando eu falei lá que estava 16 mil algumas semanas atrás, olha aí o quanto que está no lucro, 16 para quase 21 mil dólares, 4 mil dólares aí, em reais, 20 mil reais, passamos os 100 mil reais de novo. Ah, vai continuar essa alta? Não sabemos. Pode ser uma pernada, né, um voo da galinha, como o pessoal chama, mas assim, o Bitcoin estava lateralizado muito tempo, né? Depois da quebra da FTX, ficou nesses 16, 17, não chegava nem nos 20, né? Eu nem vou colocar um gráfico aqui, porque eu não preparei, né, para fazer esse vídeo, eu liguei a câmera aqui, resolvi falar, porque passou os 20 mil, chegou os 21, e o pessoal é alta infinita, é alta infinita, nunca duvidei, aí é fácil, né? Aí todo mundo não duvida do Bitcoin, né? Eu não duvido, porque eu já estou há muito tempo, né, aqui nesse mercado, mas eu quero mostrar também, outra coisa, o projeto Bitcoin Todo Dia, o pessoal me perguntou, cara, está na descrição do vídeo, o link do grupo do Telegram, o pessoal da Forte, eu fiz uma live com ele, fiz um vídeo falando, mas eu vou mostrar de novo como que funciona, vamos lá, puxar a tela aqui, desculpa, ó, essa é a tela do Bitcoin Todo Dia, beleza? Eu depositei no total R$ 1.100,00, se não me engano, né, não me falha a memória. Então, quando você cadastra sua conta a primeira vez, vai pedir seu e-mail, né, seus dados, enfim, o pessoal vai entrar em contato com você, e, né, para poder fazer a verificação dos dados, enfim, né, porque a conta tem que ser sua, beleza, e aí você coloca o valor que você quer investir por dia, você pode colocar a partir de R$ 1,00, então quem fala, ai, meu Wilson, Bitcoin está caro, eu não consigo investir, eu tenho R$ 1,00, pronto, coloca o valor em R$ 1,00, manda o Pix, acabou, coloca R$ 1,00 por dia, manda R$ 30,00, todo dia ele vai comprar o valor que você colocar aqui, eu coloquei R$ 30,00, ou seja, no mês, ele ia comprar R$ 900,00, tem 11 dias que ele comprou, e ele vai fazendo essas compras, ele depositou lá na conta da Forte, se você quer depositar, vai dar os dados da Forte, você faz o Pix, e aí o que acontece, a mágica é que eles compram, essa grande sacada, eles compram todos os dias, né, na cotação que tiver, e no domingo, amanhã, vai mandar para a minha carteira que eu cadastrei, então, todo final de semana, os domingos, às 10 horas da manhã, eles mandam para a sua carteira, ou seja, a custódia fica com você, tem que esperar uma semana, claro, né, mas é porque senão, e aí, detalhe, você não paga a taxa disso. Ai, Wilson, qual que é a taxa que eles cobram, né, para fazer isso aí? Acho que é 1,5%, fala com o Alex, o link está na descrição, beleza? Eu achei genial, não é para você colocar um valor absurdo, aí tem o P2P deles, que eu já fiz vídeo, mas, tipo assim, agora, além das minhas compras pontuais que eu faço todo mês de valor alto, tem, né, essa compra diária que vai amortizando, né, tanto os ganhos para cima ou para baixo, mas olha aqui, eu mostrei outro dia, eu estava com 1% de ganho, olha quanto que está meu ganho aqui, ó, 15%, então eu estou com 122,45 de rentabilidade, eu coloquei 1.100, cara, isso aqui, deixa eu ver se dá para ver a data, porque não tem 30 dias, voltar, tem 11, eu coloquei para, tem 21 dias, eu coloquei para, não, deixa eu pensar aqui, é, tem 22 dias por aí, mais ou 23 dias, eu acho que é isso, na verdade é simples, é só eu pegar o capital investido e dividir por 30, né, sou o cabaço, deixa eu fazer isso aqui, calculadora, para saber quantos dias que eu estou, né, no Bitcoin todo dia, 780 dividido por 30, tem 26 dias, é porque eu coloquei 1.100, beleza? Então tem 26 dias, já me deu uma rentabilidade de 15%, o que que dá 15% em 26 dias? Claro, o Bitcoin aumentou, né, mas se tivesse diminuído, né, e a, como faz compra diária, vai amortizando, né, o, o seu prejuízo, claro, o seu lucro, né, o Bitcoin subiu muito mais, mas é menos arriscado assim, que ele vai comprando uma vez, né, uma vez por dia e manda uma vez por semana para você, ainda tenho 300 reais aqui para investir e o total que eu tenho em Bitcoin e já está na minha carteira, porque o que acontece, todo final de semana eles mandam para a minha carteira, todo domingo, eu já mostrei aqui, já mostrei no Instagram, ele é o pessoal que processa os pagamentos da CriptoBR, tá, isso aqui não é para você colocar, sei lá, 1 milhão, 10 mil, 10 mil, não, é para você colocar um valor para você não esquecer, tipo, teve essa alta aí, inclusive eu estava falando com o Caio Abraço, Caio aqui das aulas do curso DeFi, ele, cara, deixei uma grana preparada para comprar e esqueci, eu também, eu estou aqui nos Estados Unidos na correria, não deu para eu fazer uma compra que eu sempre faço no dia 10, mas de boa, está aqui, o Bitcoin todo dia comprou para mim, eu não precisei nem lembrar, todo domingo ele vai comprar, isso que é legal, e falando de segurança também, como ele manda para a sua carteira, então você vai criar uma carteira na sua hard wallet, vai cadastrar aqui e aí todo final de semana eles mandam para você o valor que você definir de compra diária, beleza, acho que ficou bem explicado, né, tem que falar da alta do Bitcoin, CryptoBR, se você quiser comprar, né, hard wallet, acho que semana que vem a gente tem uma novidade que, véi, vão gostar, temos todas as carteiras, tirando a Ternotec, que está na lista de espera, desculpa, mas, né, eu não posso falar novidade que vai ser muito, mas muito boa, né, praticamente vai matar o pessoal aí que fica vendendo, né, hard wallet falsa aí nesses mercados da vida, claro, se o cara quiser vender mais barato, não vai ter, mas é uma novidade que você não vai ter o que você comprar, não vai ter mais porque você comprar nesses lugares e arriscar ainda comprar a carteira falsa, beleza, bom, então é isso, não sabemos, né, vamos ver até quando vai o Bitcoin, até quanto ele vai valorizar, eu acho que ele vai ter, né, mais altas e baixas, o pessoal falou, Edilson, e o Heaven? O Heaven é maio do ano que vem, pode estar precificando? Ainda não. Se fosse setembro, outubro, aí beleza, porque eu lembro que em 2020 eu fiz uma live, tá, bem no dia do Heaven, o Heaven, pra quem não sabe, né, aquele evento que o Bitcoin, a mineração a cada quatro anos diminuiu pela metade, agora é 6.25, vai pra 3.125, e aí fica mais escasso, e aí tem uma subida de preço normalmente, claro, não é garantido essa subida de preço, mas a última vez, assim que aconteceu, né, o Heaven deu uma explosão que, putz, foi mais, claro, a gente tava com Covid e tudo, enfim, tava uma pandemia, mas vamos ver, né, geralmente o preço fica um pouco antes, já tinha subido um pouco antes, e aí depois, é, quando, depois o Heaven deu uma lambada pra cima, beleza? Beleza? Bom sábado pra todo mundo, ainda vou fazer aquele vídeo, tá, é que eu ainda tô analisando o que que eu tenho que falar ou não, né, não consultei meus advogados, minha contadora, porque é o seguinte, eu vou falar o que você pode fazer pra proteger o seu dinheiro, inclusive, né, se quiser trazer aqui pros Estados Unidos, desculpa, né, e as opções que você tem, as opções, inclusive, que você tem em abrir conta aqui, abrir conta em, porque o Montiette já falou, ah, pode abrir conta, né, no Brasil em dólares, é, mas e se confiscar, né? Claro, isso aí não vai acontecer, eu tô botando um cenário catastrófico, né, mas eu vou dar opções, né, e opções que eu acho que é legal que você ter, né, porque reais, velho, lá na frente, eu já venho falando, beleza? Bom, então é isso, espero que você gostasse desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ah, tem que ter, né, dólar e bitcoin, no mínimo e ouro, se você quiser sobreviver daqui pra frente, eu não tô com cenário apocalipse, apocalipse, tá, apocalíptico ainda, mas é isso, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá, que sai mais bastante, como eu sempre falo, saúde e paz, correto, correto e correto, fui, e se você comprou bitcoin lá nos 40 mil, calma, velho, a primeira vez que comprei bitcoin, ele tava 70 mil, primeiro não, mas 2017, né, é porque eu tinha perdido tudo, aí eu comecei a recomprar, e aí eu comprei também no topo, comprei na 19 mil dólares, aqui ó, agora que a gente tá em 20, aí depois caiu pra 3, e ficamos dois anos em 3 mil dólares, e não vendi, segurei, o valor era baixo também, né, mas segurei, então você tem que esperar, né, bitcoin é cíclico, beleza, fui.